Bem, então a vigilância é muito importante também para a permanência desse novo bairro, dessa gentrificação que acontece. Agora vamos ver, já estamos terminando com o último livro de micro-relatos, vocês sabem o que são os micro-relatos, são muito curtinhos, às vezes só tem duas frases, o pai do micro-relato latino-americano é Augusto Monterroso, que fez um micro-relato, falava assim como e o dinossauro acordou cedo, ou se deitou e já acabou o micro-relato. Isso aqui era uruguaios, Monterroso, pode ser. Bom, então, o primeiro deles, o homem que escutava, este livro de micro-relatos é um pouco antigo, não é tão como o anterior, do ano 2001. Então, fala assim, cada noite ao sair de sua casa, ponia o pé em um lugar distinto, entrava em um bar e esse bar estava em Argel, ou em Caio, estava no princípio em Marraquete e depois em Ankara. Vocês podem ver que no ano 2001 tinha a maioria de Marroquina, Magreville, né, tinha a maioria de tudo. Daqui, ele quer mostrar bem que Ramin Prado é um escritor espanhol muito famoso. Talvez ele não tenha experimentado essas mesmas situações, né. Ele escreve muito bem, mas... essa possibilidade de experimentar mais ou menos diferentes culturas. O seguinte, o seguinte conto é interessante também, acho. O título dele é El Calle. El Calle é o nome de um barzinho, que é um barzinho tradicional, espanhol, do Dali, do bairro de Lavapiz. Então, o que está falando é uma mulher, Jogan, está criticando, está falando para o namorado dela. Está falando porque o Calle foi comprado por chineses e eles fizeram uma loja dessas chineses, né, de alimentação, que tem todo mundo todo, né. Então, elas falaram, estão comprando todo, estão acabando com o barrio, até agora não me importado, mas o Calle, o Calle, tu sabes o que era o Calle para mim. Ela ia sempre para a lojinha. O namorado tem a posição contrária, ele entende que às vezes essas coisas têm que mudar, e se uma pessoa decide vender ou roubar, então pode entrar outras pessoas, né. Aqui tem, a gente pode refletir um pouco sobre a questão dos residentes de algumas vezes não aceitar essa mudança cultural, que não quer ter imigrantes porque quer que as coisas permaneçam do mesmo jeito. Então, vai afetar, não sei, a vida deles. Algumas pessoas, o namorado tem a posição contrária. O seguinte conto, na tumba de Argumosa. A Argumosa é uma rua que é chamada de praia de Lavapiz. É como a praia que vocês têm aqui na universidade? A prainha. A prainha? Não, a Argumosa é mais bonitinha. Não é difícil. A prainha dessa universidade. A Calle Argumosa, a rua Argumosa, agora tem muitas lojas bonitas, tem bares assim. É chamada de praia de Lavapiz, mas talvez nesse tempo também não estava tão bem. Neste conto tem um peruano, um argentino, um chileno, que estavam alugando um apartamento pequeninho, que tem duas habitações dos quartos. Um deles é chamado de tumba. Tumba, tumba em português, como é? Tumba. E o segundo quarto, ultratumba, ainda pior. Tem que ser pequenos, oscuros, uma coisa assim. E aparece nessa cena uma outra peruana de Lima, que não tem onde morar, então ela é acolhida ali na ultratumba. Não sei se na ultratumba, ou na tumba, para dormir com um deles, uma coisa assim, né? Então, é o caso de uma emigrante peruana, que ela vem para Madrid para trabalhar, para conseguir uma vida melhor. Ela arruma um emprego contando pessoas. Ela, não sei se vocês viram isso, no metrô, que sempre conta as pessoas que passam, né? Então, um trabalho que dá para viver, muito chato, e também não dá para viver bem. No final, ela decide voltar. E o último que ela falou foi, não está mal a regressar. Temos o caso dos imigrantes que tentam e não conseguem. Ou mesmo, pudessem ficar ali, decidem voltar. Aqui temos um desses casos muito específicos, muito particular, né? Foi escrito por peruano. O seguinte, interessante isso. A plaza do pegamento. Os moritos trapicheando, mientras fuman um porro tras outro. Junto a eles, os negros africanos, vendo passar a tarde, em espera de abrir suas tiendas, ou acudir a algum ocasião trabalho. Aqui, a praça de pegamento, está chegando cola, né? É como um... Pegamento à cola. Isso. Estão chegando cola, né? Os adolescentes marroquinos... Teve um tempo, sobretudo, desde o ano, acho, 95 até 2000, Que tinham muitos adolescentes marroquinos. Sem ter uma recessão, nem familiar, nem por parte do Estado. Eles vinham ilegais. Então, eles ficavam ali no bairro. Viravam um pouquinho aciliciados. Um pouco o que chamam aqui de crackolandia, né? Ali não tinha crack, mas era o pegamento. A cola. Era ainda mais barato. Então, eles estão mostrando... Tinha uma prazinha, que era chamada do pegamento. Tinha muitos... Moritos, são... Como os moros, ou os magrebias. Adolescentes, né? Estão ali, só viciados, chegando. Uma visão muito negativa, né? Tem uma porção... Uma porção de verdade, mas é muito parcial. Porque, ao mesmo tempo, tinha uma população em Magrebim muito grande, Que estava trabalhando ali. Trabalhando na construção também de domésticos, né? Mas aqui está mostrando só no bairro de Davapish, Num tempo muito específico, né? Isto desapareceu. Esta região não tem visto mais, né? Tem... Não sei. Acho que foi também a integração. No bairro tem lojas, tem outras coisas. Embora também tenha tido conflitos. Uma das coisas... Eu queria trazer mais no final, num trouxe, Tenho ali os papéis. São... A média. Os jornais. A imagem que os jornais dão da imigração. Então, tem as duas caras, né? Até o ano 2000, era quase sempre negativa. Sempre estamos falando dos atos criminais. Mas também tem uma parte, assim, positiva com a questão multiel. Os jornais e a mídia estão criando uma atitude. Por parte dos residentes, que talvez tem muitos residentes que não moram neste lugar. Não conhecem, mas eles leem os jornais. Então, acham que é perigoso. Mas nunca foram para lá. Mas eles creem, eles acham, sabem que é perigoso. A seguinte, junto a eles, os negros africanos. Vendo passar a tarde na espera de abrir suas tiendas. Aqui, pelo menos, parece que tem uma visão positiva, né? Os africanos têm lojas, trabalham. Ou estão procurando algum trabalho. Aqui tem as duas visões. Se compensa um pouquinho. Lava-pies, três da tarde. Três da tarde. Que é chamado. O último dos contos faz diferença um pouco ao que falava a Ana. Falava a Ana, às vezes, dos conflitos. Aqui temos uma idosa, a senhora Carmen. Ela mora ali em Lava-pies. Mas está chegando também o fenômeno da ocupação, dos ocupas. que também, ali em Lava-pies, acontece. As ocupas são os sem-teto que ocupam edifícios vazios e casas vazias. Casas desocupadas. E acho que aqui também a lei é parecida com a Espanha. Precisa para jogar fora, tirar fora as pessoas ocupas. Tem que ir para o juiz, tem um processo longo e tal. Os ocupas são inteligentes. Eles sabem qual previu ocupar. E eles sabem que tem direitos. Então, aqui temos o caso da senhora Carmen. Vou ler. O dia em que os ocupas foram desalojados com violência, a senhora Carmen chorou amargamente. Parece que vai do mais contemporâneo, do mais recentemente, até atrás. Casi tanto como o dia em que chegaram ao bairro. Casi tanto como o dia em que seu neto se uniu a eles. Viu? A coisa tecnológica, ela chega nos ocupas e ela chora. Porque ela não gosta, tem um conflito com eles, com o jeito deles. Depois, o seu neto forma parte dos ocupas. Entendeu? Ela também chora. E depois a polícia, no final também, chega aí como age com violência. Tira os ocupas. É parte também da gentrificação, não? De tirar pessoas que estão aí ocupando o terreno. Então, aqui temos um pouco as distintas caras, como exemplo, né? Se particular, de um residente que tem uma atitude que vai mudando com o tempo. Às vezes também tem algum outro conto que tinha muito. Micro relatos tem muitos, mas eu escolhi uns poucos. Tem outro de uma mulher que tem um bar que não tem muito freguês. Mas conhece uma mulher que é uma mulher jovem que a convence para fazer uma loja com alimentos para os musulmanos. E começa aí a florescer economicamente, né? Um novo barzinho. E tem também contatos entre eles. Esses contatos são utópicos, né? Tem conflitos, mas também tem exemplos de interagir mais ou menos com a harmonia. Mais ou menos. Ainda tem criminalidade, mas também no bairro, inclusive com as câmaras de vigilância. Mas está descendo muito e também o problema é a identificação que está provocando esses... Então, já para concluir o tema de biografia, só vou fazer uma conclusão assim do que eu apresentei hoje. Eu só quis apresentar como a literatura pode ser uma ajuda para apresentar casos particulares, um ponto de vista, uma nova visão, elementos humanos, nos fenômenos que são, podemos dizer, objetivos. Sobretudo com o fenômeno da imigração. Eu presentei um pouco como a chegada de imigrantes à Espanha, sobretudo a partir dos anos 90, quando a Espanha começou economicamente a subir, já afetou muito a sociedade, as cidades. Falei um pouco das cidades de Madrid, das internacionalidades que estão mudando. Os bairros onde eles ficam para morar têm muita relação com os trabalhos que eles especializam em fazer. E também, finalmente, no bairro de Lava Vieja, que também tem muitas nacionalidades, e que também teve uma salva parte do Governo Municipal de reabilitação preferente, que também tem sido um efeito que pode ser a gentrificação e a população tradicional. Ainda está em processo, ainda a coisa está em processo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas eu acho que a gentrificação vai continuar. E vai acontecer o mesmo que no bairro de Chueca, por exemplo, num bairro muito, muito marginal, faz 20 anos, muito marginal, e agora é um dos bairros mais ricos, mais galerias de arte, tem muito estilo, muito, ao mesmo tempo boêmio, a gente jovem quer morar ali. Acho que vai acontecer uma coisa parecida. É a minha opinião, mas talvez estou errado. Mas eu só queria perguntar isto. E agora, não sei, tem perguntas, vamos saber um debate, um bate-papo, alguma... Eu tenho algumas coisas aqui. Sim, sim, sim. A questão da religião, para esses imigrantes, como é que fica? Bom, na Espanha tem mesquitas, por exemplo, e eles permanecem, eles têm... Os muçulmanos podem praticar a religião, têm liberdade. O que acontece é que os jovens, que também se pode ver na França, que já tem segunda, terceira geração, muitas vezes os jovens, o contato com a sociedade, uma sociedade laica, faz que eles não tomem tão em sério a religião. Tem também outros grupos que têm feito o contrário, que ficam mais extremistas. Tivemos, por exemplo, o atentado no ano de 2002, de contrastação do trem da Docia, com uma questão dos integristas. Mas eu acho que, em geral, o contato com uma sociedade ocidental faz que... Acontece nos Estados Unidos também, também tem religiosos muçulmanos, mas se suaviza, fica mais suave. O governo permite, inclusive, aportar dinheiro, mas controla um pouquinho, que as coisas acompanham. Sobretudo os muçulmanos, que é a religião mais forte. Na Espanha, os povos cristãos, mais ou menos, mas europeus e na sociedade daica, na verdade. Bom, a Espanha tem muito futebol, né? Muito? Futebol. Futebol. É cultural também lá. Aqui no Brasil, o brasileiro tem isso como cultura, né? Para quem vai para a Espanha, para quem se fixa em Madrid, se torna também parte da cultura dessa pessoa? Mesmo que no país de origem não seja... Não tenha. O futebol. Na verdade, o futebol é mais importante do que a gente acha, né? Eu, personalmente, não gosto, nem o futebol. Mas eu entendo que uma parte da cultura da gente, e também como atração para outras pessoas. Inclusive para estudar cultura, mas para os imigrantes também. E tem também muitos sonhos, tem muitos imigrantes que tem o sonho de ir à Espanha a triunfar no futebol. A Espanha que tem os dois melhores times do mundo. Então eles acham, não, eu vou jogar bola na Espanha, vou virar como Neymar, ou Messi, o que fosse. É importante. Uma parte da atração cultural da Espanha, da marca Espanha. É por isso que é importante. Eu não gosto de futebol, mas eu acho que a gente tem que ter futebol e mais esporte. Porque está fazendo bem. Não sei se está criando muitas expectativas, né? Jogadores que não são bons. Mas brasileiros jogam bem. Eu não sei onde eu vi uma vez, se foi na TV ou no jornal, fazer uma relação inclusive com as origens dos imigrantes. Os magrebinos seriam mais ligados ao Barça e os subsaarianos mais ao Madrid. Inclusive, do ponto de vista da imigração, haveria essa distinção. Eu não sei como é em Madrid, faz tempo que eu não passo muito tempo lá, mas em Barcelona, nas lojinhas dos árabes, dos paquistaneses, tem sempre alguém com a camiseta do Barça. O Barroquinha não é. Mas ele volta, sempre volta. É do Real Madrid ou é do Marça, mas volta com a limitação do Barça. O Real Madrid tem o Real Madrid, o Atlético de Madrid, como essa rivalidade. Mas a rivalidade com o Barça é ainda pior. Mas não sei, eu achei o Brasil com muito tranquilo, muita harmonia. O pessoal com camisas, uma camiseta do outro time. Aqui, Madrid, se você aparece com uma camiseta do Barcelona, nos arredores do estádio, você apanha. Mas com certeza não há violência. Os torcedores são quase como os húringans, inglês. Parte importante da cultura, né? E também da imagem que a Espanha tem para os imigrantes. Porque o imigrante tem uma imagem que não se corresponde com a realidade. Então, acontece com o conto da menina peruana. Ela achava que ia chegar aí a Madrid e ia encontrar um trabalho, não sei, em um escritório, fazendo publicidade. E ela, no final, termina contando pessoas. Tem também um conto de uma brasileira. Que ela é doutora. Ela é doutora em medicina. Mas que ela trabalha num bar de moça. E, não sei, tem essa qualidade de uma mulher que, ao mesmo tempo, ela quer ser tratada como uma doutora, como um intelectual. Mas, ao mesmo tempo, ela também quer ser tratada como uma mulher. Um pouco estereótipo também, né? Ela leva muitos vestidos assim, de nidos, não sei. Eu fiquei curiosa sobre uma coisa sobre esses deslocamentos. que você citou, né? Você vai valorizando os imóveis. As pessoas vão saindo. Então, você tem rodízios aí, né? De grupos. E... Tem periferia? Tem periferia. Tem periferia. É, porque se você... Esse termo de gentrificação... É um termo que é um enriquecimento. Você... Né? Você... Como é que você falou? Aquecimento cultural. Sim. É uma gestão de dinheiro, de equipamentos culturais, de melhorias, né? Os prédios. O governo dá dinheiro para os prédios, para ficar bonitinho. Então, tudo isso, né? Porque se atrai turismo, se atrai divisas, né? Você quer a comunidade europeia, né? E os pobres que não conseguem, aonde eles vão? Eles vão para a periferia? Vão para o sul. Onde está a periferia? Qual é a relação que está falando aí? Eles vão para o sul. Vallecas. Vallecas. Hoje a gente está falando do bairro de Vallecas, mas também onde moram, por exemplo, os romanos... O sul foi lágrimas. É como um conto que fazia uma relação entre as moçutacas e as chônis, não que falavam, né? Isso é... Eu ia dizer, para você explicar um pouco esse fenômeno do chônis espanhol, né? Do chônis espanhol. Que eu vejo em várias cidades espanholas, esse jovem de periferia. Sim. É um pouco assim como... Faz pouco eu fiz, na minha universidade, uma apresentação sobre a periferia de São Paulo. Mas eu escolhi Fernando Bonazzi, Luís Rufado e Fer 10, sobre todo o periferia. É, só um parêntese. Eu sou um péssimo apresentador. Eu nem apresentei o Daniel direito, nem falei do que ele trabalha. Ele trabalha agora com literatura brasileira. Vou fazer um doutorado dele sobre literatura brasileira. Portanto, a gente está aqui numa transculturalidade absoluta. Porque ele está falando de literatura madrilenha no Brasil. Diz que ele trabalha... E está estudando justamente essa literatura da periferia de São Paulo. Na verdade, agora estou estudando o Bernardo Carvalho e a relação com a literatura japonesa. Sim, porque eu também não disse que ele deu aula cinco anos no Japão. Mas... Nossa! Foi muito... Transcultura, a literatura de Luís. Mas o Ferreis, por exemplo, a literatura marginal. O Ferreis está falando um pouquinho... Às vezes fala... Eu não concordo muito com ele, né? Desse orgulho de classe baixa. Desse orgulho de ser... Eu também, eu também. Traveiros, de ser... Eu sou do Hab, eu sou do Rebreiro... Eu sou... Mas ao mesmo tempo ele quer sair dali. Ele está... É, mas ao mesmo tempo ele defende o quê? Ele está defendendo o gueto. Então... Pode ser que o que falava a minha cara da Choney, elas têm orgulho de ser Choney. Orgulho de... Eu sou de classe baixa. Eu... 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 Eu não sou Patrizinha. Não, nem quero ser. Eu sou assim, biscati. Eu sou periguete mesmo. Mas ela mora no centro. Não. Mora no sul. Na periferia. Tem um... O centro, contém bairro. Tem esse termo também, poligonero. 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 Poligonero industrial. Lugares tem... Sobretudo a periferia fica muito perto das... Das zonas industriais. Que eles chamam de polígonos industriais. Polígonos industrial. E eles vão... Tem muitas guates nos polígonos industriais. Nessas guates, às vezes tem violência. Muitas vezes tem violência. Mas também, mas... Tal tem... Essas duas... Caras, não? Eu falei sobretudo sobre a cidade de Madrid. Não quis falar sobre a periferia. Mas também dá para... Dá para... Dá para falar sobre... Mas dá tempo pelo sul, né? É. A periferia do norte é rica. A periferia do norte é onde moram os ricos. Tem as casas assim bonitas. É a serra. É a serra mais fresca. O sul é mais quente. Tem polígonos. Tem... A parte da Espanha. O sul é um pouco mais pobre. O norte é mais rica. Em geral, né? Mas... Tem sobretudo ali. E é onde foram quantidades grandes de imigrantes. No começo, né? Sobretudo no sul foi labrada. Tem muitas histórias também, por exemplo, com... Também os ciganos. Uma comunidade grande na Espanha, né? Também que eles moram em alguns bairros, mas também moram em lugares de renda muito baixa. Então, tem uma... Tem muitas escolas. Tem amigos que são professores de escolas primárias. E que, em determinadas escolas no sul, tem sobretudo... Só tem estrangeiros, né? Não tem espanhol. Niños espanhols ali não tem. Tem em outros lugares. Mas, sobretudo, tem ciganos. 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 E latino-americanos. Então, eles interagem, né? Para bem ou para mal. Tem muitos conflitos, né? Na verdade, eles formam assim. Farem bem. Às vezes, brigas e só. Os ciganos chamam aos latino-americanos de pajoponis. Pony... Pony é um cavalo pequeno. Pajo é o que não é cigano. Então, eu sou um pajo. Mas, como latino-americanos... Eles têm peruano e bolivianos. São pequenininhos. Eles chamam de pajoponis. É um não cigano pequeno. Isso. É um não cigano pequeno. Então... E menos importante. Comparado com você. Pode ser, né? Com um paio espanhol. Sim. Então, também tem... Muito interessante, né? No ponto de vista antropológico. Essa... Essa mistura. Já seja dos chonis da classe baixa espanhola. Como dos ciganos. Com, sobretudo, os latino-americanos. Os romenos também. Os romenos também têm... Bases ocidentes. Ciganos. Tem de tudo, né? E os dos países da leste. Também têm certas atitudes diferentes. Como aqui também, respeito aos imigrantes. O espanhol tem... Tem... As atitudes estão melhorando. Mas, faz anos, tinha uma atitude um pouco negativa para com os marroquinos. Aceitavam muito melhor os europeus do leste. E aceitavam mais ou menos bem os latino-americanos. Tem muita coincidência com gente da língua, de cultura, religião, né? Os africanos aceitavam eles mais do que os marroquinos, né? Mas isso está virando. Agora já está aceitando os marroquinos mais, né? De fato, muitas vezes, eu conheço alguém e depois de falar dez minutos, eu descubro que é marroquino. Não dá para perceber, às vezes. Já ficaram aqui 15 anos, não tem sotaque e aparecem espanhol. Já se integraram totalmente. Não sei mais que eles falam, tem que confessar como os romenos que são marroquinos. Algumas pessoas eu acho ótimo. Algumas pessoas ainda não têm essa coisa da discriminação. Você tinha falado antes dessa mistura de termos espanhóis e romenos. Eu já vi muitos marroquinos falando, misturando o espanhol no árabe. Ah, é? Em Barcelona, eu já vi muito e me chamou a atenção. Ah, interessante. De vez em quando entendo uma palavra. Alguém falando no celular, de vez em quando entendo uma palavra e colocou ali uma palavrinha espanhol. Isso é inevitável. Eu que morei no Japão, cinco anos, eu acabei misturando um pouquinho, né? Às vezes, tinha algumas palavras, tem conceitos que não existem no outro... São conceitos que é melhor, você descreve melhor comunicativamente utilizando o conceito da outra língua. Então, pode ser que tenha que ver com isso, né? E com essa consciência híbrida da identidade pessoal. De ser num lugar, de morar num lugar e ser um pouquinho espanhol, mas ter vindo talvez da África ou de outro lugar. E ainda estar utilizando. Uma coisa muito interessante que você conhece muito bem em Barcelona. nas escolas públicas de Barcelona, eles falam catalão. A maioria, né? Nas escolas públicas, todas. As crianças espanholas de Cataluña, elas falam espanhol com sotaque dominicano ou equatoriano. Por quê? Porque eles aprendem espanhol no recreio. No... No pátio, né? É a língua comum. Como com as crianças latino-americanas. É como elas que estão recém-vindas na Latina América. Mas na casa, falam catalão e na escola também. Então, os mesmos espanhols falam com sotaque latino-americano. Uma coisa como os docionis, mas neste caso não tem nada que ver com a classe social. É quase tudo, né? É quase diversão. Isso é uma parte de Cataluña também. Como outras línguas. Na Espanha, além do... É um país pequeno. Mas a gente tem ali quatro línguas. Uma coisa, né? O esqueira, o vasco, o galego e o catalão e o castelhano. Mas... Deixa eu ver aí, né? Mais comentários? Oi? Quando você fala... Quando você fala que o espanhol, ele aceita mais o imigrante. Ele aceita mais de uma questão mesmo do passado, do tempo, ele vai se acostumando? É um governo espanhol que está agindo com políticas públicas, abrindo mais para o imigrante. A questão da... Eles têm direitos civis, segurança, como a educação que você falou agora. Como que é a escola para eles? Acho que o governo tem feito bastantes coisas, né? Para com os imigrantes. De fato, tem acesso à assistência médica gratuita. Qualquer... Não, nem sequer... Não tem nem que trabalhar. Um ilegal, um imigrante ilegal, ir para um hospital e ir atendido. Público. Isso para começar. As crianças dos imigrantes ilegais vão para a escola. Tem que ir. É obrigatório, né? Também. E tem feito algumas coisas, mas poderia ter feito muito mais. Depende do governo, está variando, tem uma atitude e outra. Mas eu acho que o principal é a convivência do dia, um dia para outro dia. Porque no final, pode ser em outros países que dá para não se ver. Mas Espanha são cidades como o Brasil. Você vai... Queira ou não queira, vai interagir. No final. E... Não sei. Talvez o fato de os latino-americanos falarem espanhol. Eles falarem espanhol. Faz que a possibilidade de comunicação é maior. Talvez através dos latino-americanos o espanhol ficou um pouquinho mais aberto. Uma outra dúvida. Quando você fala de transcultural que, por exemplo, no caso é o romeno. Ele não se sentia mais 100% romeno, mas ele também não é espanhol. Ele tem essa dualidade de culturas. Na literatura brasileira a gente tem essa questão, na época da colonização do Brasil. dar ao mundo um novo sujeito, um homem cordial. Que tinha uma história do português, com índio, com um pouco do africano. Um sujeito, uma terceira cultura. Não essa questão só da transculturalidade, mas um novo sujeito social, cultural. Que não é 100% espanhol, mas 100% romeno. Não sei se tem uma nova formação. Existe isso também? Ontem, precisamente, ontem, anteontem, eu vim de Trindade, Paratim, Trindade. Estava recrutindo na praia no ônibus. Eu assisti na... Por isso... Essa cor não é de Madrid. Isso já brasileiro. No ônibus tive uma tableta assistindo ao filme Homem do Pau Brasil. Os Juan de Andrade, a trofofadia, aquela coisa... Tupi ou não tupi, né? Mas... Isso é uma questão, não sei... O Brasil é diferente, né? A Espanha já está formada como país. Então, o imigrante chega. O imigrante se integra e se adapta. Então, eles, talvez, nessa geração, têm ainda essa transculturalidade. Na seguinte... Até que ponto vai permanecer? Por exemplo... Eu já conheci aqui muitos... Inseis... Inquês? Inseis, Sanseis... Segunda geração... Já. Não são japonês. Não falam japonês. Não agindo japonês. Só uma geração... Já perdem. Aqui no Brasil mesmo. Na Espanha, acho que... Na medida em que... Tem mais imigrantes vindo... Igual que nos Estados Unidos. Por que o pessoal ali fala espanglish? Porque ainda estamos chegando. Está chegando, está chegando. Quando já não vem mais estrangeiros desse país... A língua... Vai desaparecer. Mas... Quem fala italiano em São Paulo? Vocês são todos meio italianos? Você é? Não. Ah, não? Por incrível, parece ou não. Português? Pareço, é. Mas eu sou da Moca. Hein? Mas eu sou da Moca. Tá? Da Moca. Moca, bairro da Moca. E ali o que tem? Italianos. Mas... Isso acontece com as línguas. Mas em tal... Não sei. O Brasil... Era uma terra que já tinha coisas. Já tinha os índios. Também chegou uma população escrava negra muito grande. Depois, chegaram muitos. A Espanha aumentou de 2 a 12%. Mas que o Brasil aumentou de 0 a 99%. São todos... Vocês são imigrantes? Eu não. Pelo menos que eu saiba. Talvez de 40 gerações. Atrás. Então, acho que não vai ter uma transculturalidade muito... Como no Brasil. No Brasil, talvez deve. Mas altera a relação... Porque você tem uma briga interna na Espanha de compreensão de nacionalidade. Né? Eu acho que... E isso também está mudando. Eu não sei até que ponto essa globalização, essa transculturalidade, ela muda o espanhol, como ele se vê, a possibilidade de abrir e de abrir a seu conceito de nacionalidade. Esse é um fenômeno mundial. Acho que é uma relação. É muito mais difícil do americano, norte-americano, difícil da Europa, muito mais você tem. Acho que não foi o que eu estou na Espanha, na Itália, na França, né? Porque os imigrantes, eles são os trabalhadores. É uma inserção econômica específica. Então, essa transculturalidade, ela pode no dia a dia acontecer... Vai se encontrar. Ela pode, ela vai ter um futuro. Ela está iniciando possibilidades. A minha opinião, pela minha experiência, em muitos lugares onde morei, é que tem um... Não sei como dizer, mainstream da cultura, da sociedade, que é onde todos os imigrantes querem se adaptar. Eles querem manter um pouquinho a multiculturalidade, suas origens, mas eles querem se adaptar. Na América, nos Estados Unidos, você pode falar espanhol, ser latino, mas se você não falar inglês direito, você não vai progressar. É assim. Na Espanha, a mesma coisa. Você vai ter que falar espanhol, e se é sem sotaque, melhor. Mas se você, além disso, você fala outra língua, ótimo. No Japão, não queriam nem falar do Japão. Eles têm muito coreano, que ainda não estevem na Coreia, mas eles são japonês. Tem muitos chinês que não querem virar japonês, mas eles se adaptam à sociedade porque é uma forma do ser humano de progressar. Você só pode dizer que tem um Hunger of Memories, qual é o nome? Um escritor latino-americano, sobretudo dos anos 80, que ele escrevia, ele falava, era mexicano, origem mexicano. Não sei o México, mas ali depois virou norte-americano, que ele fala que ele estava em contra da ensinança bilingüe. A ensinança bilingüe aqui é nos colégios privados, assim bonitinho, mas no México, na Califórnia, a ensinança bilingüe estava associada aos mexicanos pobres. Ele falava, e eu concordo com ele, que para ser diferente, você primeiro tem que ser igual. Vamos ver, tem que ser aceito, primeiro tem que se integrar e então depois dentro do grupo falar, não, eu estou aqui no grupo, mas eu sou diferente. Mas primeiro tem que entrar, e esse jeito de entrar ali é muito forte, é uma atração para um imigrante muito forte. Ninguém quer ficar fora do grupo, sobretudo em sociedades que são muito grupais. A japonesa, eu não conheci nenhuma mais grupal que a japonesa. A brasileira e a espanhola são muito grupais também, muito. A estadunidense não é tanto, é mais individualista, acho. Mas nos Estados Unidos tem um capitalismo, o que integra o capitalismo, mesmo. Se você trabalha, e você consome, e você compra, você é americano. Não tem que ser mais coisa, tem que trabalhar e pagar. E vir americano, é fácil mesmo. Então, é por isso talvez que nos Estados Unidos, parece que tem esses grupos separados, mas no final, terminam por se integrar. Mas tem, por exemplo, o brasileiro, os italianos, descendentes de italianos tem 5 milhões em São Paulo, de espanhóis 3. Descendentes de japoneses, 1 milhão e meio. Quem fala aqui italiano, ou espanhol na rua, ou japonês, já se integrou. Uma geração, duas gerações, e não é só porque Getúlio Vargas proibiu falar outra língua que não fosse o brasileiro. Eu tenho outra geração mais de formar parte do grupo, se integrar, progressar na vida, virar do lugar onde você está. É uma, acho que é uma atitude individual, humana. Quer ser parte do grupo. E uma vez que você está dentro do grupo, então, ah não, mas eu sou espanhol. Mas eu falo português bem, eu trabalho neste lugar, eu posso agir como falam eles, mas então agora eu posso ser diferente. E por isso, não sei, a coisa do Homem Brasil, Homem do Pau Brasil, que é uma palavra antropofagia, acho que não está exatamente. Mais comentários, gestores? O Flávio falou que você ainda está trabalhando com essa questão, essa experiência, a parte da literatura brasileira. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Na verdade, agora, o autor que estou trabalhando com ele é o Bernardo Carvalho, ele é carioca, mas ele... A minha tese de mestrado foi um estudo intertextual entre o Sol se põe em São Paulo, o romance dele, e um autor japonês. Então, ele tem um narrador em primeira persona, que é um nikkei, um descendente de terceira geração de japoneses, mas ele rejeita toda a cultura japonesa. Ele rejeita, para começar a língua, para começar, para ele são pesadelos, a sua infância de japonês, porque ele tem o rosto de japonês, embora seja brasileiro. Inclusive, ele tem uma identidade, essa mesma rejeita do japonês, impossível para ele, porque ele todos os dias se levanta e no espelho vê um japonês mesmo. E ele termina por ir para o Japão, para descobrir que o Japão, que existe agora, contemporâneo, moderno, inclusive o Japão do anterior, é diferente do Japão que tinha construído, que tinha criado os bisavós dele. Eles falam muito que São Paulo é uma caricatura, é muito crítico, o narrador, o narrador deste autor, fala que São Paulo, os bairros de São Paulo são uma caricatura, que o imigrante que fugiu, ou que foi embora dos seus países, quis construir um lugar como o seu país de origem, mas que isso criou uma coisa que não está bem. No final, o único que estão tentando é viver num lugar que não existe e fugir da violência. Ele fala, sobretudo, que está contextualizado no ano 2004, 2006, quando estive em São Paulo no primeiro comando da capital, ou teve muitos assaltos aos ônibus, às agências bancárias, fala assim, que a identidade do paulista como imigrante, que ele não aceita onde está morando, estuda um pouquinho isso, a intertextualidade entre japonês e brasileiro e a questão da identidade desse narrador niqueiro, que rejeita tudo, mas que no final ele vai para o Japão para conhecer e descobre um Japão desconhecido para ele, exótico, uma coisa que não entende. E acho, essa é a minha opinião, que no final ele aceita que é brasileiro. Ele primeiro também rejeita a sua brasilidade e ele aceita que é brasileiro, mas também a japonesidade, termina por aceitar um pouco os bisavôs. E tem muitos diálogos ocultos, segundo a terminologia de Bakhtin, com os seus bisavôs japonês. A pluralidade do diálogo, o dialogismo, o dialogismo, e que essa transculturalidade híbrida que está acontecendo na real, ela acontece em diferentes lugares, em diferentes famílias, no âmbito da literatura. E no interior? E no interior da pessoa, é uma imaginação, quer dizer, então é muito fluido, né, você entender esse universo que vai se criando. Eu acho que esse diálogo, dentro daquela pessoa, temos muitas pessoas diferentes. E umas falando com outras, constantemente, né. Diversas línguas! Imagina! Imagina! Às vezes eu sonho e não sei, eu falo, não trazendo aqui. Eu escrevo um e-mail e eu penso, não, mas se essa pessoa não fala... Mas a questão da violência é uma questão que também vale onde, eu acho, na discussão, porque... A violência? Sim. A violência, por exemplo, aqui no Bairro da Luz, né, o projeto Luz, quer dizer, aqui a gente fala de higienização, né, no sentido da modernização dos bairros, né, e você desloca a população toda... Muito parecido com o que você apresentou aí, de lavar-piaça, com o plano da luz. É, de você colocar esses equipamentos, né, culturais, então você cria-se todo um, cria-se um novo bairro, muito bonito, que é o bebê, né, que é o bobo, né, que é o bobo. E a população que antes era moradora... Onde vai? Ela vai para a piscina? Só, né, só. Aqui também, no outro, no exemplo de São Paulo, lá no Lago da Batata, no Pinheiros, ali nem foi o caso ainda, né, vão, vai se instalar, eles primeiro simplesmente derrubaram. Assim, quarteirões, né, quarteirões. Hoje você vai lá, tem ruas, três ruas novas, onde eram casas. Então, aqui eles viram um deserto e, claro, agora o metro quadrado subiu, quer dizer, vai subir um monte de edificio, residencial, comercial, culturais, mais ou menos, quer dizer, está se criando um novo bairro. E a população toda curadora, didátil, histórico, etc, etc, foi para onde? Isso é como as pessoas que estão investindo em móveis, estão, inclusive, criando... Isso é considerado uma violência. Você pode ter, de um lado, uma violência de ocupação... Sim, é o que eu falo sobre a identificação. Por um lado, é necessário, parece que seja necessário, sim. No caso da Espanha e de Madrid... A violência deve ter sido assim. No caso da Espanha e de Madrid, claro, é o centro de Madrid, e Madrid tem a marca Espanha, a marca Madrid. Então, quer ter turistas. O que também não se pode permitir, por exemplo, quando eu morava ali, desde a minha casa, todos os dias, escutava duas ou três vezes, alguém roubando algum japonês, algum turista japonês por ali, perdido, ali já tirava na cama. Os japoneses, na carteira, em lugar de cartões de crédito, eles levam dinheiro mesmo. Os passaportes também podem vender. Também não podem permitir isso. A utopia seria que acontecesse, não só no centro, mas que isso acontecesse também na periferia. Que o que se eliminasse fosse a marginalidade. Mas é uma questão prática para o Governo Municipal, para manter o turismo, para que o turismo não fuja. Porque também a gente vive disso. Pode ser que São Paulo tenha isso em mente, mas também, com certeza, eles têm que agir na periferia. E também têm planos. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão econômica. É uma questão econômica. O que acontece é que eles estabelecem prioridades. O que vai dar mais dinheiro a corto prazo, então eles vão para lá e depois deixam para lá, depois o outro. Houve um tempo, agora está muito calmo, mas houve um tempo em que aconteceu faz, eu estava no Japão nesse tempo, talvez faz 3 ou 4 anos, houve uma briga muito forte entre algumas bandas, bandas de gangues, um pouquinho de latino-americanos, como as Maras, as Maras de Centro-América, um pouquinho, não lembro agora dos nomes, são chamadas Maras, essas gangues de Salvador, de Guatemala, alguns Equatorianos, Dominicans Don't Play, Equatorians, não sei o quê, gangues de adolescentes, que começavam a fazer atos um pouquinho criminosos no sul, nos bairros do sul. E os Chonis, não os Chonis, os, o nome não seria Chonis, não seria Macarra, pode ser, não é? Um poligoneiro. Malandro. Malandros espanholes. Malandros. Malandros. E houve um dia que teve uma batalha campal, que tinha talvez, não sei se 500 das gangues da cidade-americana, mas como as redes sociais, chegaram como 5 mil, 10 mil espanholes, também, como, não é grande, mas também... Mas dependência dele toda. É, e o que em tal foi quando o governo viu que ali ia ter problemas, ia ter violência. Às vezes o governo só reage quando tem uma situação de perigo, de violência e de estabilidade social. Isso aconteceu, em Madrid faz 3, 4 anos. Então tem um movimento, por um lado, o policiamento, por outro lado, mas tem que ter umas também, umas práticas e umas políticas de integração, mas se você começa a añadir muitas coisas, o desemprego que tem, sobretudo, porque o desemprego na Espanha tem, é o 20%. Mas os jovens de 20 anos, entre 20 e 25 anos, tem o 50%. Alguém que quer trabalhar e não pode, é um de cada dois. Então, e você tem marginalidade, não tem emprego, começam a añadir coisas, além disso, a imigrante sofre de discriminação, vai ter marginalidade. Aconteceu na França, no Paris, na periferia do Paris, faz poucos anos também. Tem mar. Tem mar. Este ano. É? Agora em julho também teve. Ah, agora? Numa cidade pequena ao sul do Paris. Ah, é. Então, e eles são francês, são de terceira geração, às vezes. Eles já nem falam árabe. Não sei o que é, mas estão assim confedidos. Por isso que o Estado tem que incluir, para prevenir, não só por direitos humanos que tem que cumprir, mas pela boa convivência e do futuro, tem que integrar as pessoas. E ter que dar mais dinheiro a essas políticas de integração da periferia. Porque é ali onde vai ter os problemas. Pode explodir. Quem sabe? Você trouxe muitos autores jovens, jovens autores. Essa nova Madri, essa Madri da imigração, ela teve impacto nos autores do mainstream, dos autores canônicos, que ainda em atividade, ela se reflete nessa literatura mais... Aparece, mas também não tanto. Tere, agora não lembro. Acho que está por aqui. Não sei se você conhece o Prezi, este tipo de apresentação. Eu o utilizo muito agora. A ver, vem aqui. Não. É o anterior. Tem um autor... Esse é o Benjamim... Benjamim... Esse era um autor importante. Ah, era aqui. Sim. O autor româneos. Esse, por exemplo, Lorenzo Silva, é um escritor já... Tem, pode ser, de 50 anos, mas é um escritor já famoso. Ele tem, este, este romance, por exemplo, algum dia quando eu vou levar de Varsovia, do ano 1937, quando eu começava a chegar. Ele, neste romance, por exemplo, ele está mostrando como os poloneses, ele já está morando num bairro do sul de Madrid, e como estabelece uma relação, um polonês jovem com uma menina espanhola, e tem essa relação. Este é um exemplo desses escritores canónicos espanhóis que decidiram fazer um livro com o tema da imigração. Mas, é uma exceção. Ainda está por escrever no livro da imigração. Talvez, como esses escritores canónicos, que agora tem 50 anos, 60 anos, eles não experimentaram a imigração. Não podem imaginar, mas não podem escrever direito. São estes novos, quando eles viram, algum deles, bom escritor, ainda está por escrever. Um romance bom sobre a imigração. É muito recente, tem 20 anos na imigração. E, além desses autores, tem uma produção como tem aqui, essa literatura de periferia, como o Ferreira, esses autores? Acho que não, não tem muito. Pelo menos, não sai de um circuito muito local. Eu não encontrei. A coisa da literatura marginal do Ferreira virou quase uma marca. Mas, ali tem o perigo da cosificação, da materialização da realidade. Que isso vende. Isso vende. Igual que os filmes de Tropa da Elite, isso está vendendo. Mais alguma coisa? Quero, então, agradecer a Daniel, sua apresentação. Muito obrigado por ter vindo aqui. Se você quiser aplaudir, por favor. Obrigado. Obrigado. Uma audiência muito interativa. Obrigado. Vamos ver se é. É... Jovens. Vamos definir, então, o nosso voluntário, para a semana que vem, para trabalhar no texto da Choeta. Com o meu programa. Alguém gostaria de iniciar a apresentação do texto?